Bem, seja muito bem-vindo ao canal Momê Darone. Muito prazer, eu me chamo Momê Darone. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir-lhe uma coisa muito importante pra mim, mas que não custa nada pra si. Que é deixar o seu like, a sua subscrição. Um ato muito simples que não custa nada pra si. É só clicar uma vez no retângulo vermelho escrito subscribe ou inscrição e ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Um ato muito simples que não custa nada pra si, mas que afeta bastante este divulgador de conteúdos educativos. Então vou deixar dois segundos pra tu se inscrever, que é um ato mesmo muito simples. Então vou esperar. Ah, já? Já, né? Ok, muito obrigado, vamos ver o vídeo. Muito prazer. Espero que você tenha se inscrito no canal. E hoje eu trago um equipamento muito, mas muito importante e muito comum dentro do laboratório de biologia e de química, que é aquecedora agitadora. Como o próprio nome me refere, esse equipamento desempenha as duas funções de aquecer e agitar soluções. Essas atividades ou essas funções, elas podem desempenhar de forma separada, isto é, elas podem simplesmente aquecer substâncias, ou então elas podem simplesmente realizar a função de agitar substâncias. E também elas podem realizar as duas funções ao mesmo tempo, isto é, de aquecer e agitar substâncias ao mesmo tempo. Ok? Como vocês podem ver, como vocês podem ver na imagem, embora não vão conseguir observar todas as partes que compõem, mas vou nomear aqui as partes que compõem um aquecedor agitador. Toda aquecedora agitadora, ela é composta por um cabo de corrente, por um botão de liga e desliga, e esses reguladores vocês conseguem observar, reguladores de temperatura e de velocidade, que também é composta por um termostato de contato, e também por um prato superior de efeito de alumínio, ou seja, também chamada de placa de aquecimento e de agitação. E a parte interna do próprio equipamento, ela é feita do motor elétrico de velocidade, que é composto lá por um imã, ok? Por um imã em rotação, ok? Que faz com que a barra magnética também, que é um composto muito importante, embora que ela seja um composto externo, né? Um composto externo está totalmente acoplado, não está fixo ao equipamento, é um equipamento que é muito necessário, que é chamado de barra magnética, também chamado de peixinho ou de pulga, né? Esse equipamento, ou essa barra magnética, é uma espécie de uma cápsula feita de uma barra metálica, assim, metálica, que é colocada dentro do recipiente, do recipiente ou de um becker que é colocado na placa de aquecimento, onde será acionada a agitação, ok? Então, é a partir dessa barra magnética, que o líquido, né? O meio líquido que é encontrado neste becker é agitado, ok? Então, vamos lá. A parte do aquecimento, já sabemos agora da Constituição, agora falta nós falar um pouco sobre as duas partes, como são, como as duas partes podem funcionar, ou como funcionam as duas partes. Nós dissemos que elas podem desempenhar funções de forma separada, ou então, pode ser realidade de duas funções ao mesmo tempo. Então, como podemos regular uma parte e outra parte não? Ok, nós podemos fazer isso consoante não só a partir dos reguladores de temperatura e velocidade, tipo, ligarmos a parte, simplesmente a parte da velocidade, da velocidade que é a parte do agitador, e temos aquela outra parte que é de temperatura, que é a parte da aquecedora. Então, são dois reguladores que nós temos, né? São dois reguladores. Então, além de nós só ligarmos os reguladores, tem outra parte que pode também influenciar bastante, por exemplo, no aquecimento, que é o termostato de contato. O termostato de contato, embora que não é possível nós conseguirmos observar aqui no vídeo, mas na parte traseira, né? Desse equipamento tem uma espécie de cabo, né? Tem uma espécie de cabo com três encaixes, né? Esses três encaixes entram no equipamento, entram no equipamento que é para poder acionar a parte de aquecer, ok? Então, se esse termostato de contato não estiver em contato, né? Não estiver em contato com o próprio equipamento, especificamente, não tem como haver aquecimento. Mesmo que nós usemos os reguladores de temperaturas, né? Aumentar ele até o volume máximo, até o volume máximo não vai aquecer, se não o termostato estiver em contato, ok? Essa é a parte muito importante. Então, a parte do aquecimento, ele é proporcionado por um elemento resistivo, que é controlado por um termoestato. Enquanto que a parte da agitadora, a parte da agitadora, ele é mais simples, ok? É mais simples. A parte da agitadora, ele é produzida por um motor elétrico, né? Que também está acoplado a um imã, né? Que aciona a barra magnética. Essa barra magnética é um elemento externo que é colocado na amostra, ok? Temos um meio líquido, por exemplo, um becker com, por exemplo, vamos dizer aqui, com água, né? Um becker com água e nós colocamos na placa de aquecimento, que é essa superfície, né? É como se fosse aquela placa onde fica a panela do fogão elétrico, né? O fogão elétrico tem essa placa, essa parte que vocês estão a ver. Você coloca aí o becker, né? Coloca o becker, por exemplo, com o líquido. E depois você vai introduzir também a barra magnética, o peixinho, como alguns autores chamam, né? O peixinho vai se colocar lá dentro. E vai regular a velocidade. Então, o que vai acontecer? Com aquele imã que está na parte interna do equipamento, vai estar acoplado, vai estar em contato com essa barra magnética que fará com que essa barra magnética gire, né? Gire. Gire com sua alta velocidade e fazendo com que o líquido também esteja em movimento, né? Ou seja, em movimento rotativo, ok? Para vos salvar de muitas outras coisas, e você só tem que fazer o quê? Se eu chegar naquele retângulo, geralmente, tipo, subscrição, se eu clicar uma vez e clicar no sininho das notificações, deixar seu like, já tem me ajudado bastante, talvez você nem vai gastar nada, mas vai estar a me ajudar bastante. Tchau.